Carga de RF aqui, suporta de 50 watts a 150 watts, tá bom? Essa é o nosso cliente aqui, e essa versão aqui ela vai com 150 watts, suporta aqui. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, valeu. E pra potências maiores, né, até 250 watts, temos essa daqui, ó. Mesmo produto, né, vai com lector N, tem uma performance melhor. Veja os nossos vídeos aqui embaixo, aqui, sobre cargas, calibração. Piremos kits também de aferição pra sitemaster, né, que é a carga, o curto e o open, né, Que seria o load, o short e o open aqui, o aberto. E é isso aí. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vendemos fontes também agora de alimentação pra sitemaster. São produtos que acabam perdendo, né, com o tempo, pifando, né. E é isso aí. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Um abraço e até a próxima aí. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti